Os anjos da guarda lá no céu batendo palmas Quando aqui na terra os olhares se cruzaram Que bonito é a coroação Um milhão de anjos fazem festa lá no céu Quando esse amor vira certeza Ai que bonito quando os anjos se encontram Pra enfeitar o grande altar da Virgem Mãe De Deus os anjos todos a cantar Que é Deus que fez ela nascer Que é Deus que faz o grande amor acontecer Ai anjos e arcanjos vamos todos coroar Vamos coroar Maria para nos abençoar Ai anjos e arcanjos vamos todos coroar Vamos coroar Maria para nos abençoar Este álcool mais bonito vai ficar Ai que bonito quando os anjos se encontram Pra enfeitar o grande altar da Virgem Mãe De Deus os anjos todos a cantar De Deus os anjos todos a cantar Pra Deus que fez ela nascer Ai anjos e arcanjos se encontram Ai anjos e arcanjos vamos todos coroar Amém Vem Mãe 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 Obrigado.